Olá, meus amigos! Vamos falar um pouco sobre reverberação? João, o que é isso? É reflexão do som, conhecido também como eco. É fácil, né? Como eliminar o eco de um ambiente? O que é o eco? É quando as vozes se misturam. Fica aquele misturar de vozes terríveis. Vou dar um exemplo pra você. Você vai num restaurante, você vai numa pizzaria, ou você tá numa sala de reunião, ou mesmo na sua casa, num home theater que você tem, você quer tirar um pouco dessa reflexão pra que o som fique mais natural, normal, que não tenha essa interferência da reverberação. O principal ponto de reflexão do som é o teto, de qualquer ambiente. Vamos dar um exemplo, sala de reunião. Você tá numa sala de reunião, colocou um porcelanato pra ficar bonito. Realmente, o porcelanato é lindo, só que tem um problema, ele reflete muito o som. Ou se não, o seu teto é gesso, é drywall, ele reflete o som. Você precisa de pontos que absorvam. Por isso que eu falo, teto é o principal ponto de absorção. Colocamos, então, revestimento acústico de espuma, auto-extinguível ou incombustível, depois a gente fala sobre isso em outras matérias, pra que absorva o som. Tem que tomar cuidado com a espessura, porque quanto mais grossa, a espuma mais absorve e a sala pode ficar surda, ou seja, não tem reflexão nenhuma. Então, tome cuidado com isso, mas o principal ponto é o teto. Mas veja bem, não é uma receita. Isso é uma ideia. Eu tô dando dicas pra você. É claro que se você entrar em contato comigo, falar como é que você quer, qual ambiente que você tem, qual o tamanho do ambiente, que isso interfere muito. Porque quanto mais quadrado for o ambiente, pior é porque as reflexões se somam. Interessante, né? Cusco é uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo ela é complexa, tá? Eu estou à disposição de te ajudar. Você tem um problema, manda um e-mail pra mim, entre em contato com o WhatsApp, do jeito que você quiser. Nós iremos te ajudar, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.